O pessoal vota a favor dessa quebra de interstício porque estamos tratando de algo fundamental. Em geral a questão ambiental ganha até alguma centralidade nos nossos discursos, mas na prática ela fica secundarizada, lateral. E essa medida provisória aí, agravando seus malefícios, o projeto de lei de conversão tem essa característica, fragilizar áreas de proteção, reduzir essas áreas para que interesses econômicos possam ali prosperar. E essa é uma questão de concepção. Há quem ache que progresso, desenvolvimento, geração de renda, emprego, só vem com a exploração máxima de tudo quanto é área possível e imaginável. Portanto, o nosso voto é sim e queria aproveitar para destacar que algo que a TV Câmara não cobriu, o lançamento da campanha nacional contra a desigualdade social por mais de 20 entidades, quinta-feira passada, inclusive o ABCNBB, Conselho Federal de Economia, e que trazem, essa campanha traz uma série de medidas de uma reforma tributária progressiva para que a gente enfrente com eficácia a maior chaga do Brasil, histórica, que é a desigualdade social. Fica aqui o registro e o pronunciamento. Com o passo.